E este aqui diz que você foi o único que entendeu o sentimento do país. Até o meio ficou impressionado. Princesa do povo, cara. Você me deve. E aí o que eu posso fazer? É pra você, é o gordo. Peça pra esperar. Alistair. Eles criaram juízo? Vai ser o funeral público? Vai, não sabe. Vai ser no chão. Na abadinha e tudo. Pode. Alguém.